E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7D Estudar. É dia 17 e a gente puxou as missões um pouco mais e hoje nós vamos fazer a última Tier 4, que vai passar para o Tier 5. Nós já vamos fazer ela. Vocês lembram que eu fiz esse super extrator aqui na hora? Eu disse, pô, isso aqui não vai me ajudar. Mas isso aqui faz os cage, né? De balas, né? Para poder fazer isso, eu vim aqui e coloquei tudo que eu tinha de ponto. Eu queria colocar esse bastão aqui. Olha aqui quanto eu gastei de bastão batendo. Só estou fazendo com ele as missões, né? Tive que colocar ponto aqui, então, para fazer em Forever Packs aqui, tá? Porque a primeira libera Mineral, Packs, Balas de Steel, o Drill, né? A de Man tem um Piercing e um Locker Rock the Launcher, né? E aqui embaixo diz que desbloqueia 518 e 792, que é a bala que usa nessa arma aqui, que foi a arma que a gente ganhou do jogo, né? De matar aquela última quantidade de zumbi que pediu, né? Muito bem, só para atualizar vocês. Aqui, o que vai para fazer esse package aqui, né? De 792 aqui, né? Que é esse aqui, ó, né? Não pode fazer a bala, mas pode fazer o pack, então... Pequemo, né? Muito bem. Precisa 400 Call Ponder. 4 mil, né? Ó, aqui o Call Ponder, você faz aqui, ó. Nesse supercomputador, né? De madeira, tá? Beleza? Ok. Muito bem. Precisa também 5 bank cards. Que você pega aqui, esses bank cards não é difícil de fazer. Tá? Deixa eu botar isso aqui, aqui. Só para vocês verem aqui o que vai para fazer, né? E também o microchip, que não é difícil, a gente tem também alguns aqui. Podia ter muito mais, é só desmontar, muito mais caro. Mas nós temos 194. E pede 3.990 silver coin, né? Agora, como faz silver coin? Faz aqui nessa mesa, né? Aqui, ó. Silver coin, ó. Se faz com moeda, ó. Né? Então nós vamos tentar fazer um PKG desse. Porque vai acabar acabando uma hora disso aqui. Eu estou com 300 munição só. Dessas aqui. Só me interessa fazer essas aqui, né? Então vamos fazer 4 mil moedas. Vamos ver aqui. Vai 40 mil de dinheiro, ó. Nossa, olha o tempo, gente. Né? Mas eu vou fazer 4 mil moedas. Ah, mas muito tempo. Né? Não, mas para aí. É, para fazer um PKG vai... Para fazer um PEC vai isso aqui, né? Mas eu pensei que... Não, não. Vai 5 mil, né? Então aí, acabei gastando dinheiro. Fiquei com 19 mil com esses iros que eu estava com 50. Então está aí porque a gente tem bastante dinheiro também. Para fazer esse silver coin aqui. Eu tenho alguns aqui, mas eu tenho uns 20, 30 que eu peguei para lá para cá. Muito bem. Então está aí. Vocês estão vendo da onde que vai sair a munição que nós vamos usar nessa arma. E como fazer ela. Ok? Vamos lá pegar a missão tier 4, né? Cara, esse bastão aqui, gente... É um absurdo, cara. Olha uma pancadinha normal dele, ó. Olha. Aquele dia, no último vídeo, eu não matei direito aquele bicho lá. Porque era a primeira vez que eu usava. Eu fui só no forte. Só no forte. Só no forte. Só no forte. Aí queima a energia. Você dá um stun e bate com o outro, sabe? Porque daí, ó. Porque daí quase não consome energia, sabe? Mas assim, ó. Não tem mais... E se bater com o direito aqui, não tem. É o que tem. E essa é a arma do jogo. Por isso que eu disse que ela era a melhor arma melee. E realmente, aí vocês... Bom, vocês estão vendo a eficiência. Eu estou muito feliz de ver a sua face. Eu não consigo me sentar por mim todo dia. Vamos ver o inventário rapidão. Delas, tem alguma coisa? Porque vai que a gente ficou sem dinheiro agora. Ah, desmonetizamos, né, cara? Eu não achamos nem uma roupa da Diamantium, né, cara? Ainda, né? E eu não vou conseguir fazer, cara. Isso aí vai ser... Está sendo péssimo para mim esse negócio da roupa, sabe? Uma broca que a gente comprou no começo. Uma tem outra para vender aqui. Esse alumínio aqui, gente... Ah, eu vou comprar. Esse alumínio aqui, eu peguei lá, sabe? Eu minerei bastante, mas ele dá muito pouco. É chato pra caramba. Eu não vou mostrar a mineração. Não vou fazer um vídeo de mineração. Mas eu minerei dois dias. De noite, de dia. Você pega todos aqueles elementos da mineração ali. Vem de tudo. Eu esqueci de mostrar dentro da caixa para vocês. Outro dia eu mostro. Você minera nas minas normal. Tanto faz na mina de ferro, na mina de carvão, na mina de nitrato, na mina de óleo. Você vai pegando todos os elementos. Só que tem que minerar nas minas. Qualquer mina. Não precisa ir para a área destruída para minerar coisas diferentes. Eu estive pesquisando isso aí, olhando. Não precisa, tá? Então, vamos pegar a nossa missão aqui. O que caso é essa? Vamos pegar e se develop mesmo, né? O que que está escrito aqui? O que que está escrito aqui? Comer, tio. Comer, gente. Olha, eu vou comer. Olha, tio. Olha, respeito, né? Vamos lá. Então, vou tentar fazer essa missão de tiro 4 meio rapidão, né? Eita. Preciso mudar o direcional. Ah, é aquele prédio monstruoso, né? Bom, vamos lá. Monstruoso, não. Aqui estamos nós, né? Cara, esse... Ah, cara. Esse aqui é dantesco para limpar, né? Vamos ver se acerta. Ah, errei. Olha isso. O rei da rebatida. Técnica, né? O cara vai aprendendo, né? Se eu não me engano, o vutebol é aqui, tá? Para vocês verem o quanto mudou depois que a gente pegou essa arma aqui, tá? Deixa eu ver se a minha arma está carregada aqui, né? Ah, dentro dessa arma aqui, gente, né? Eu tirei o silenciador, coloquei essa modificação do extensor. Ela foi por 556 o dano. E achei um extensor de pente também para ela. Daí ela está carregando agora, né? 20 munições, né? Por isso que a gente precisa fazer munição. Porque é com ela que eu vou matar os mutantes, essas coisas assim. Quando ela for para a terra destruída agora, logo, logo. Eu não consegui achar, né? Essa modificação. Que tiraria a regeneração de vida dos mutantes, que não é essa. É um... Esse aqui remove só radiação. Não dos mutantes. Isso aqui, ele é verde. Eu vi lá no server, mas não tem para fazer. Só achando. Nos prêmios que vieram até agora, eles me deram um outro clube. Level 6, que eu vendi por 1.800, tá? Nas outras missões que eu fiz. Só que o level 6, ele tinha menos dano que esses 5 aqui que eu ganhei primeiro. Então, eu optei para ficar com esse aqui, né? Eu estou cheio de lixo, gente, nem vou mais pegar. Porque essas missões que eu fiz, eu me tapei de coisa. E assim, as missões... As missões não tem mutante nas casas. As missões não vem mutante, né? Nesse modo. Só vem zumbi comum. E o zumbi comum eu estou arregaçando na paulada aqui com essa arma, né? Vocês estão vendo aí, então, como é que... Quanto que... Antes a dificuldade que eu tinha de manejar a marreta lenta, né? Esse aqui, pá, pá... E ainda estuna, gente. Né? Então... Na hora que eu vi que ele estunava lá, vocês viram que eu falei... Nossa! Mas isso aqui vai ser o capeta realmente fácil. Nessa bancada eu não dei muito bem, né? Mas... Surpreendente. Muito boa essa arma aqui. Comida você sempre pega, né, gente? Vocês sabem que eu pego comida mesmo, né? Tá um deck desce para aquela... Tem um lugar que... Que abre aqui, cara. Mas eu estou com paciência para isso. Né? Não achei. Eu já vi um deck era uma vez. Eu já vi um deck. Eu estou com muita munição, mas eu só gasto um tipo, né? Só gasto essa. Por que com a 12 eu nem tenho atirado? Porque não faz quase efeito no zumbi, né? Tá ali por trás. Essa aqui... Não tem mais atirado também, né? Então... Eu só vou fazer o package dessas... Dessas 792 aí que vocês viram. 500 balas me duram... Quando... Eu vou ir com... É, eu vou ir com 500 balas lá para a área destruída, né? E vou fazer mais. Só que o problema ali é o dinheiro, né? E assim, ó... O que eu vejo dessas munições... Eu tenho que comprar no trader. Porque vocês viram que é caro para fazer a munição. Eita! E ela vai cada vez indo mais para trás, ó. Tem vezes que é tão fácil. Tem vezes que você... Nada de importante, né? Interessante que não dá para fazer aqueles coinhos. Com a prata deveria dar, né? Pois é, tio. E aqueles cartãozinhos... Ele dá disso aqui, ó. Né? O microchipzinho do livro, né? Muito fácil também, né? Eu não tenho... Não tenho muita dificuldade para pegar esse item. Por isso que eu não fiz todas as missões de tiro 4 para vocês. Vocês viram... Que realmente está fácil, gente. Não está difícil, né? Ó. E eu não botei ponto no bastão, viu? Eu tinha botado só um ponto lá no esmaga crânios, né? É o bastão que é bom mesmo. Não botei ponto na... Na skill, nem nada. Você bota, fica... Fica dando texto, cara, né? Fica dando texto, cara, né? Que é um horror, gente. Você vai... Fica zumbi por tudo quanto é campo, sabe? Depois você não consegue terminar. É muito grande essa obra aqui, sabe? Fazeram quantos zumbis surgiram aqui no fundo? Que é um policial, hein? Como é que você estava, tio? Eu não sei o que que eu abri, gente. Que eu liguei, que eu liguei, que esse botão eu não tenho a mínima ideia, tá? Só para avisar para vocês, eu não tenho a mínima ideia que eu fiz aqui. Eu abri uma coisa em algum lugar que eu não sei onde é que é. Será que ficou gente aqui no fundo? Deixa eu dar uma passada... Essa missão é grande, cara! Não. Eu fiz essa missão aqui no Dark Missoules, gente, cheio de demônios. Isso aqui foi um horror fazer a missão, sabe? Então, praticamente, aí, só nós... Claro, eu vou fazer missão. A gente vai fazer missão tier 5 também, para ver se a gente pega. É que eu queria pegar, sabe? Antes de ir para a área destruída, eu queria pegar aquele remover ali, né? De radiação dos... Remover de vida dos... A regeneração de vida dos... Dos mutantes, né? Para nós chegar lá e poder matar... Para nós não se enroscar lá na área destruída, tá? E aí, tio? Tô fazendo uma ajudinha na obra, hein? E vocês viram que não apareceu... Opa! Que não apareceu o mutante, né, cara? Uma tinta vermelha... Ai, eu tô com a minha roupa horrível, cara. Olha isso. É, não tá tão horrível, né? Ah, meu capacete tá ruim, né? Para nós ir para a área destruída, eu tinha que armar um capacete melhor, sabe? E nós vamos ir. Eu não sei se é no próximo vídeo. E agora é só fazer a progressão, sabe? Não tem mais muito o que inventar, sabe? Nossa, não entra aqui, mulher. Não tinha dado... Ixi, pau, cara. Olha aí. Ah, pode pular tranquilo aqui dentro, que daí tu consegue sair. Eu fiz uma vez. Absurdo, né? Super easy. É bom quando chega numa fase do jogo que você encontra uma arma boa, que você consegue dar aquele dano, né? Tá com boa movimentação. É bacana, sabe? Pra esse aqui funciona o hard remover, né? Que eu tenho ali. Eu, hein? Por que que tá caindo nesses vidros, Tiago? Ah, ele conseguiu se abastar e me dar um passo. Eu tô vendo que vai ficar de um li pra trás nas casas. Eu tô tão rapidinho. Eu tô até estranhando a minha velocidade lá. Será que o foco comida me deu velocidade? Ah, tá aqui, ó, né? Usa adrenalina no combate para eliminar a sua armaduras. Não deixam você mais devagar em combate. Pico de adrenalina. Ah, eu tive um pico de adrenalina. Efeito estátua. Por isso. Ah, ele me tirou a velocidade. Agora eu já vou não voltar tão rápido, né? E ainda eu tinha isso aqui. Ingestão de alimentos cozidos aumenta o vigor. Não sei por que que eu fiquei errado. Foi daquela comida que eu comi ali, né? Com certeza, né? Dois minutos, ó. Estranhei. Preciso botar o derrack. Eu não quero esse bastão que tá aqui dentro. Tem a mão já, por isso que eu nem olhei isso aqui. Tem que dizer, disse que eu ia achar um bastão aqui dentro. Vamos lá, aqui é para ser o último. Seis minutos de velocidade. Coisa boa isso aqui. Eu não tinha percebido isso aqui ainda, né? Fala. Estiveram acima da metade. Ah, buchinho cheio. Seis minutos aqui, entendeu? Nossa, que coisa boa isso aqui, cara. Eu não tinha percebido esse bondo aí ainda, hein? Volta o comerciante. Olha isso. Vocês viram a facilidade que eu fiz? Como não tá dificultado isso aqui, gente, para fazer as missões. Você pode lavar de fazer missões tier 4, né? Acredito que até as tier 5 também, que esse bastão aqui, só não faz quem não quer, né, cara? O importante seria fazer uma arma do jogo. Só que a progressão para fazer uma arma do jogo, ela é muito lenta. Eu minerei um monte, eu preciso de alumínio. Pouquíssimo alumínio, vem, sabe? Eu não sei se tem que botar um ponto em algum lugar para pegar mais alumínio. E como eu estou fazendo a missão de boa, eu não estou muito preocupado com isso. Nada está me impedindo de avançar, né? Nós só precisamos ir para a terra destruída lá e ir para ambientar os caras no meio, só isso. Faz uma atira de 5, provavelmente, mais uma. Uma área destruída. Claro, eu podia ter feito muito mais vídeo de mineração de tudo, gente, mas... Não investe tudo em um lugar, mas se você for, faça certeza que está aqui. Ó, aqui me damos. Ah, olha aqui, ó. Eu reclamando, né, cara? E olha aqui, 500 concretos aqui que não me deixou pá também. Vamos ver o que veio na armadura de aço, já que eu estava reclamando, né? Então, está aí tudo no level 3. Né? Mas, aqui é melhor que a minha. Já vamos trocar, então. Estava reclamando a armadura, vocês viram que a gente pegou. Então, uma armadura aí, né? Ó. A bota é esse aqui, velho. A cabeça é vermelha também. A bota também é melhor, cara. Esse aqui é 11, esse aqui é 11.3, né? Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Tirei minha calça de ferro. Só que tem aquele paninho dentro, ó, também, né? Cadê aquele negócio de impacto? Então, estava aqui. Tá, esse aqui, abafadores, 8%. Esse aqui é abafadores, 4, né? Vou botar esse aqui que é maior. E esse aqui de 8, né? Ok. Me diga, a luva também é melhor. Não, a luva não é melhor. O peito? Não. O que eu tenho está melhor. Apesar de ser do mesmo leve, o peito que eu tenho aqui, ó. 12.6. Esse aqui está 10.2. Tá, deve ser a mesma coisa. Muito bem. Então, para consertar esse bastão aqui também, claro, precisa esse reparkite azul aqui. Mas eu estou usando um agora, fiz todas as missões com ele. Vocês viram quanto que eu bati ali? Ele praticamente, ele não modificou nada, né? A gente pegou um pouquinho. Eu botei coisa assim, ó. Botei. Tá claro pra caramba. Muito bem, gente. Então, a partir da manhã, então, aqui no Trader já tem as missões Tier 5. Eu vou cavar um pouquinho mais hoje, né? Que dia 17. Vou cavar até a noite ainda. Estou pegando o material que eu queria fazer. Uma arma, um negócio. Mas depende do alumínio. O alumínio está vindo muito pouco, assim. Chega a ser meio estressante, sabe? Tem que ficar todo aquele tempo e não consegue minerar direito, sabe? Estou com 25 mil agora. Muito bem, gente. Então, isso aqui foi um videozinho de 7, de estudar e fazer uma missão Tier 4. Vocês viram que foi barbada, hein? Pra fazer com essa arma aqui, que agora deu pra testar direitinho, né? Possível que amanhã a gente faça, né? Dia 18. Uma missão Tier 5. Dia 19. A gente vai pra Terra destruída. Dia 21. Passe a Lua de Sangue. Deve ser o final já. Muito bem, gente. Esse aqui foi um videozinho de 7, de estudar. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Esqueça de deixar o seu joinha, hein? Tchau.